A gente fica sabendo como vem sendo agora a comercialização desta nova safra 17-18 de milho e também de soja em um dos maiores estados produtores do país, o estado do Paraná. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura do Estado, a comercialização de ambos os grãos foi bastante lenta no período do último mês. A da soja avançou apenas um ponto percentual e a do milho nem sequer registrou diferença de um mês para outro. A gente vai acompanhar esses dados na tela então, trazendo em destaque a soja e o milho no estado paranaense. Veja que a soja até o dia 25 de setembro havia sido comercializada em 8% da previsão da safra nova. Até o dia 23 de outubro, o avanço foi de apenas um ponto percentual. Nesta data, 9% da safra estava sendo negociada. Em relação ao milho de primeira safra, os negócios andam ainda mais lentos. Percentual de comercialização não mudou de 1% desde o dia 25 de setembro até o último levantamento apresentado na semana passada, que considera a data final dia 23 de outubro. Trazemos indicadores agora para o milho e no sul do país, no estado de Santa Catarina, a valorização, a alta. Juliana destacava que os motivos há pouco em relação a por que o milho sobe. E nós vamos ver agora a Santa Catarina subindo os valores para o milho na média estadual nos últimos 15 dias. Alta de 1,69%. No dia 16 de outubro, tinha o valor de R$ 29,50 a saca, valor mantido no dia 19, no dia 24 também. No dia 26, subia para R$ 30,00 a saca. E nesse dia 30 de outubro, mantém aí R$ 30,00 a saca de 60 quilos para o milho em Santa Catarina, alta nos últimos 15 dias. Já agora trazemos o outro estado do sul com estabilidade de preços no mesmo intervalo considerado pela equipe do Agricultura BR. Rio Grande do Sul mantém aí R$ 29,50 o valor da saca, valor bastante estável. Lembrando que esse número, esse dado, é uma consideração em todo o estado do Rio Grande do Sul. O último destaque que trazemos agora é o Paraná, o segundo maior produtor de milho do país. Ele vai apresentando aqui uma queda de R$ 0,50 ou de 2% nesses últimos 15 dias. 16 de outubro, tinha R$ 26,50 a saca. No dia 25, caía para R$ 25,50. Dia 23, mantinha esse valor. No dia 27, retomava R$ 26,00 a saca. Nesse dia 30, mantém. Entretanto, com a comparação ao dia 16, queda de 2% para o valor da saca de milho no estado do Paraná.